Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o vídeo de Eu Nunca! É aquele vídeo que eu gravei despretensiosamente aqui no canal, mas vocês curtiram tanto que virou uma playlist. Então, vamos lá! Hoje eu vou responder mais alguns Eu Nunca aí que vocês me mandaram. Lembrando que é uma caixinha de perguntas que eu abro lá no Instagram e aí lá eu respondo por texto, né? Vocês mandam, eu falo, ah, me dá uma situação que eu vou dizer se eu já ou eu nunca. E aqui no YouTube eu pego e a gente conversa e fala mais sobre alguns assuntos do que vocês colocaram lá do Eu Nunca. E aí, vai lá! Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, aproveita, me dá uma moral lá, sai curtindo as fotos, comenta, coloca que eu vim do YouTube. Ah, se vocês quiserem fazer uma pergunta de Eu Nunca, às vezes vocês me mandam na DM. Só que assim, quando eu vou responder as perguntas do Eu Nunca, é quando eu abro a caixinha. Então, fica atento lá nos stories, porque quando eu abrir a caixinha do Eu Nunca, tu manda a tua pergunta lá e aí eu boto em texto e depois, geralmente, eu vou conversando com a galera, às vezes, na DM, em cima da parada lá do que a gente foi falando, beleza? Enfim, eu costumo interagir bastante. E eu já desvirtuando tudo aqui, bora pro vídeo aqui. Vamos lá! Primeira pergunta é do Eu Nunca, né? Eu nunca fiquei nu na frente de um amigo. Já fiquei, mas não é uma coisa que eu gosto. Não curto ter esse tipo de intimidade. Tem gente que tem essas amizades mais assim, né? Eu acho que existe um limite pra essa questão de amizade. Mas isso já aconteceu, às vezes, sei lá, em retiro de igreja, às vezes... Tem muito tempo que eu não vou em retiro de igreja, mas tinha chuveiro e tal, e às vezes no banheiro acontecia, né? De tomar banho, às vezes não tinha divisória. Então, nessas situações já aconteceram de ficar nu na frente de amigo. Mas não é uma coisa tipo, sei lá, tô na casa do meu rango com a minha roupa. Tipo, não, não é. Eu acho que, sei lá, nenhum dos meus amigos são assim também. Mas eu acho que a gente acaba fazendo amizade com quem a gente tem mais afinidade, né? E as pessoas acabam sendo um pouco mais parecidas com a gente. Não é uma prática que eu tenho? Nem sei, gente. Existe essa prática da galera ficar peladão, assim, na frente de amigo, como se fosse a parada mais natural do mundo? Nem academia, às vezes, eu faço isso. Porque até entrar na parte do box lá, eu fico de cueca. Chega lá dentro que eu tiro. Mas tem os caras que se sentem à vontade, já sai peladão e vai lá e sai peladão lá de dentro. Eu não sou essa pessoa, né? Embora, às vezes, a galera que me acompanha lá no Instagram vê dia que eu vou fazendo foto na rua, que eu troco de roupa na rua, mas eu geralmente tô de sunga por baixo. Então, ficar pelado na rua, isso aí é infringir leis ficar pelado na rua. Bora, próxima caixinha. Eu nunca perdi a virgindade. Gente, esse aqui caiu de paraquedas real. Caiu de paraquedas real em tudo aqui. Mas, enfim, gente, é óbvio que já. E quem já me acompanha há muito tempo já sabe disso. Então, como às vezes tem uma galera que cai de paraquedas, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube, acabei achando melhor responder. Próxima caixinha que eu separei foi Eu nunca viajei pro exterior. Sim, já viajei. Cara, tá repetitivo falar isso, mas é porque é verdade. Quem já me segue há mais tempo sabe disso, né? Porque eu gravei vlogs aqui no canal do intercâmbio que eu fiz. Eu fiz o intercâmbio pra Europa, o mesmo intercâmbio. Foi Dublin, na Irlanda. Berlim, na Alemanha. E Viena e Innsbruck, na Áustria. Então, eu passei por três países lá da Europa. Mas, antes desse intercâmbio... Aliás, tem playlist desse intercâmbio. Vou deixar aqui no card. Vai lá dar uma olhada, porque, assim, maneiríssimo. Fiz provador. Gravei em lojas lá, de departamento, na gringa. Foi muito irado. Mostrei uma escola de intercâmbio. Então, vai estar aqui no card. Vai lá dar uma olhada. E aí, mas antes disso, desse intercâmbio... Eu já tinha viajado pra fora, porque antes de trabalhar com a internet... Eu trabalhava embarcado. Então, eu embarcava em plataformas. E, geralmente, as plataformas que eu embarcava não ficavam no Brasil. Então, já viajei pra Trindatobago, Curaçal, Colômbia... Esses são os que eu tô lembrando agora. Mas, tiveram alguns países que eu já viajei. Não sei se vocês sabem, né? Mas, nessa época que eu viajei, até mesmo na época da viagem de intercâmbio, não cobrava pra gente despachar a bagagem. Tinha um limite, né? Você podia despachar, se eu não me engano, acho que era uma bagagem... Uma mala média. Eu acho que dava. Pelo menos, quando eu embarcava pela empresa, eu podia levar, pelo menos, uma mala média. Porque dava pra despachar. Só que, hoje em dia, é cobrado por fora pra poder despachar. Então, você tem que ir com a sua mala, né? Aquela sua mala menor. E eu acho que existem algumas empresas que você ainda consegue despachar uma bagagem média. Mas, dependendo do tempo que você vai ficar, tipo, ó... Quando eu fui pro intercâmbio da Europa, eu passei um dobrado. Porque eu tinha muita roupa pra levar e era pra lugar frio e, né? Tem esse limite de bagagem. E aí, o interessante é levar roupas que sejam versáteis e roupas também que não amarrotem e tal. E aí, é onde entra o quê? A dica que eu quero te dar aqui nesse vídeo, que é em parceria com a Insider, que é uma marca que eu já venho falando pra vocês aqui há algum tempo. Sou fã de carteirinha. Antes de gravar vídeos pra eles, eu já curtia demais a marca. E aí, o que eu quero indicar pra vocês são as camisas básicas da Insider, como essa aqui que eu tô, que é uma preta. Essa camiseta aqui, ela não amassa. Na verdade, ela amassa, mas quando você... Na hora que você olha assim, e tá meio amassada, mas você coloca no corpo, rapidinho ela já vai desamarrotando. Então, assim, é perfeita pra uma viagem. Ela tem um tecido tecnológico que ele é anti-odor e antibacteriano. E aí, o que que isso... Ah, mas o que que isso tem a ver com a viagem? Isso tem a ver porque nem sempre na viagem a gente vai ter onde lavar roupa. Então, às vezes, né, ainda mais esse lance que eu falei da mala que a gente tem que levar restrita a quantidade de roupas. Então, é uma ótima opção porque não é aquela roupa que você vai botar e vai ficar catingando, vai ficar fedendo, vai ficar... Vai sujar com muita rapidez de você ter que botar pra lavar. Então, sei lá, você vai fazer uma viagem de 10, 15 dias. A probabilidade, se você levar camisetas da Insider, é que você nem precise lavar roupa. E que você vai conseguir repetir as roupas que você tá usando sem as roupas estarem sujas e fedendo. Às vezes, ah, tipo, uma blusa preta, uma sujeira, você não vai ver. Mas se a blusa tá fedendo, você vai sentir que a blusa tá fedendo. As roupas da Insider, elas têm essa pegada mais básica e minimalista. Então, dá pra montar vários looks irados usando as camisetas da Insider. Dá pra você usar tranquilamente numa viagem que você vai tá estiloso, sem estar fedendo e não vai estar amarrotado. Então, perfeito. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Insider pra você ir lá, dar uma olhada. Além das camisetas, eles têm cuecas, têm meias, enfim, dá uma fuçada lá no site. E pra ficar ainda melhor, tem cupom de desconto de 12%, que é Thiago12. Use esse cupom lá no site que vai tá sucesso pra você, beleza? Quisera eu ter conhecido as roupas da Insider naquela época que já, ó, botava na bagagem, tava tudo certo. E aí, se você já tem alguma roupa da Insider, seja camiseta, cueca, meia, me conta aqui nos comentários qual é a sua experiência com a Insider. A minha até hoje tem sido muito boa, tanto na questão de qualidade, quanto na questão de realmente do odor. Camiseta da Insider comigo nunca ficou fedendo. Próximo eu nunca que eu separei aqui foi... Eu nunca fui pego pelado no quarto ou no banheiro. Que eu me lembre nunca. Porque como eu falei aqui, eu, embora o troque de roupa na rua estando de sunga e tal, pareça que eu sou meio natureba, meio evoluído, com esse lance de corpo e tal. Cara, eu não sou, então eu sempre tomei muito cuidado de entrar no banheiro, vou tirar a roupa pra tomar banho, tranco a porta do banheiro. Nunca fui de deixar a porta aberta e esquecer, porque eu não tenho esse desprendimento todo de ficar pelado, assim. Então eu tomo muito cuidado. Comigo isso nunca aconteceu, que eu lembre. Me conta aí se isso já aconteceu com... Na verdade, todos esses eu nunca, vai me contando aqui nos comentários o eu nunca e o já de vocês, que eu quero saber também, beleza? Né? Vocês querem saber de mim e eu quero saber de vocês também. Se vocês acham que só vocês são os curiosos. Também sou curioso, também quero saber. Então me conta aqui nos comentários desse vídeo. Próximo eu nunca. Eu nunca comi caviar. Gente, não. Nunca comi caviar. Na verdade, aquela música tem tudo a ver comigo, né? Nunca vi nem comer, eu só ouço falar. Que eu também nunca vi. Nunca aconteceu de estar num evento e ter caviar. Nunca... Enfim. Não. Também nunca comi. Se você já comeu, me conta aqui embaixo. Dizem que é bem ruim. Então me conta aí se você já comeu, se é bom, se não é, se tu gostou. Vai me falando aí. Eu nunca fiquei com duas ao mesmo tempo. Na mesma noite, já aconteceu. De ficar com duas, mas separadamente, em momentos diferentes. Mas tipo um trisal? Não. Nunca... Nunca aconteceu e... Sei lá. Não é uma coisa que eu tenho vontade, não. Engraçado, né? Tem uns caras que tem essa pira de ficar com duas. Eu não tenho. Eu acho que... Assim, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um livro que fala sobre as cinco linguagens do amor. E a minha linguagem, uma delas é tempo de qualidade. Então, eu, Thiago... Essa é a minha opinião só, tá, gente? Pode não ser a sua e tá tudo certo. Eu, Thiago, não conseguiria dar um tempo de qualidade pra duas ao mesmo tempo ficando. Então, eu não conseguiria me entregar com a mesma intensidade pra duas. Não consigo me ver recebendo também a atenção de duas ao mesmo tempo, na mesma intensidade. Então, pra mim, não é uma coisa interessante. Não... Eu acho que é mais legal a questão do casal, uma só. Então, né? Não é uma parada que nunca aconteceu de ficar com duas juntas no mesmo tempo, estilo trizal. Mas também não é uma parada que eu tenho vontade, não tenho curiosidade. E aí, aproveita e me conta aqui nos comentários. Você já ficou com duas juntas ao mesmo tempo? Já, sei lá, você... Você tem um relacionamento trizal? Porque tem isso, né? Tem a galera que namora em trizal. Esses dias eu conheci um... Um trizal. Eu ia falar conheci um casal. Conheci um trizal, assim. E assim, eu fiquei na hora, olha... Parabéns! Eu já tava com ciúme no próximo minuto, se isso acontecesse comigo. Eu acho que eu não conseguiria dividir, não. Três? Hum... Acho que não seria legal, não. Acho que o negócio é mais monogâmico por aqui. Então, é isso, gente. Esses foram os Eu Nunca desse vídeo. Me segue lá no Instagram pra você me mandar o Eu Nunca lá. Quando eu abrir a caixinha de perguntas e a gente conversa por aqui, me conta aqui embaixo o que que você... Qual a sua opinião sobre isso tudo que a gente conversou aqui. Lembrando que vai viajar? Coloca as camisetas da Insider na tua mala, porque vai ser sucesso. Não vai amassar, não vai ficar fedendo. Tu vai ficar o quê? Na beca, no estilo. Não esquece que eu deixei o link da loja aqui na descrição do vídeo. O cupom de 12% de desconto também. Beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Ou lá no Instagram. E aí E aí E aí E aí E aí